Embar Levy é uma atriz israelense. Ela é conhecida por retratar Raviva em 2012 na série Subempregados, Vim em 2014 na série de TV And Related, Seba na série Prison Break. Levy estrelou na série televisiva da Bravo em 2018, Impasters, e interpretou Eva na quarta temporada da série em Lucifer. Levy nasceu e foi criada em Lermat-Gana, Israel. Seus pais são nascidos em Israel. Sua mãe é descendente de judeus sefarditas, enquanto seu pai é descendente de judeus ascanazes. Quando criança, ela sofria de asma, e tinha que usar um nebulizador por 45 minutos de cada vez. Durante esse tempo, ela assistiu filmes e se apaixonou pelo cinema. Uma de suas primeiras inspirações foi a performance da atriz israelo-americana Nathalie Portman em Lyon, The Professional. Outro de seus modelos foi a atriz israelense Ayelet Zuhri. Levy estudou balé e dança moderna no Colégio Kiryat Sharet em Rolon, Israel. Ela então estudou atuação na Escola de Atuação Suaf Másical e te senteu-a viva. Em 2004, aos 17 anos, Levy mudou-se para Nova York, onde se apresentou em várias produções Off-Broadway. Depois de oito meses, ela se mudou para Los Angeles, após ser aceita com uma bolsa de estudos integral para o Elis Tresberg Fiat TV Filming Institute. Entre seus primeiros papéis de fala inglês foi Cordelia em uma produção de 2006 de Kim Lear, estrelado e dirigido por Tom Baddow. A partir de 2009, Levy começou a fazer aparições como convidada em programas de televisão, incluindo Antourage, The Closer, Ghost Weasperer, Criminal Minds, CSI, Miami e In Plain Sight. Ela também apareceu em filmes como Contos de um Império Antigo, Street Kings 2, Motor City e House of Dust. Levy estrelou a série de televisão da MTV subempregada como Raviva, uma aspirante à cantora grávida. Ela retratou Veronika Viduot-Sin em 2014 na série de TV Gambri-Lated. Ela apareceu na sétima temporada de Sons of Anarchy como prostituta de Ruolinsam. Em 2015, Levy foi escalada para o papel principal na série televisiva da Bravo. Em Passengers, interpretando uma trapaceira maquiavélico e um mestre do disfarce, a série estreou em fevereiro de 2017. Ela foi escalada para o papel recorrente de Ravit Bilvas, uma soldada israelense altamente treinada, na segunda temporada do drama naval da TNT The Last Ship no verão de 2015. Em 2016, Levy se juntou ao renascimento do Prison Break no papel de Shiba, uma ativista em Emenita. Ela se juntou ao elenco de Lúcifer para a quarta temporada da série, interpretando Eva, a primeira mulher feita em Mãe de Caim e Abel. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.